Ela tá cansada Eu fui duas vezes lá no banheiro E ela roncando Ela e vocês Ô Marta, você não pode dormir de barriga pra cima, Marta Porque você fica roncando Nossa, tia Marta Dormindo de barriga pra cima Marta, vira de lado Não sabia não Acabou com aberta ainda Acabou com aberta? É Jesus querido é o fruto Isso é mentira Eu tô com o dedo Acho que a minha é o tempo Porque eu não Vocês estavam roncando bem baixinho, vocês dois Não, agora ele Dormindo com o celular aceso na cara Sem idióculos E ela foi dormir e não viu Na vida toda escurva, bebê Você não tirou? Você dormiu Você não dormiu por cima das coisas? Não, depois eu tive Conversa no café da manhã Dormindo com o celular legal Dos irmãos Parece que eles fazem um idióculos Idióculos Parece que eles têm ele Dormindo idióculos e de coisa Nossa, pai Não, mas eu não faço isso, não E depois quando vai Você não faz, não, mãe? Eu dormi com o celular na mão E óculos e tudo E depois eu vi É que é o momento, né, mãe? Todo mundo dorme com o celular Eu sou na vida Eu já Eu fico das novas E já guardo as coisas, né? É Aí vem um sono Olhando o celular na cama Eu dormi bem Olha, eu dormi das dez às quatro Aí fui no banheiro quatro horas Aí dormi das quatro às cinco e vinte Aí levantei e fui no banheiro Não, só não um pouquinho Não sai do banheiro E foi o celular E foi o celular